e pesquisador da UFC participa da elaboração de dicionário online sobre redes sociais, repórter Fátima Leite. O dicionário com cento e quatorze termos relacionados às diferentes redes sociais, especialmente ao Facebook e ao Twitter, acaba de ser lançado em seis línguas e em formato online. O dicionário foi disponibilizado pelo Centro de Terminologia da Catalunha, Termicat na Espanha e envolveu na elaboração equipes de linguistas, terminólogos e tradutores do Brasil, Canadá, Espanha, Itália, México e Portugal, contando com a participação de pesquisadores de onze universidades, entre elas a UFC e um centro de pesquisa. A UFC está representada na elaboração da obra pelo professor Márcio Santiago, do programa de pós-graduação em linguística, que fala sobre a tradução. O dicionário, ele foi elaborado no âmbito da rede palatina de terminologia, que é a Realité, é uma das redes internacionais de terminologia, a terminologia é a ciência linguística que é responsável pelo estudo dos termos e o objetivo desse dicionário, desse vocabulário, no caso, é favorecer o desenvolvimento das línguas românicas. O dicionário tem definições nessas línguas, né? Catalão, castelhano, inglês, francês, galego, italiano e português. E é uma obra aberta, então a atualização dele é constante. O linguista Márcio Santiago, do programa de pós-graduação em linguística da UFC, chama atenção para a importância desse dicionário para o entendimento dos termos usados nas redes sociais. O dicionário, ele registra tanto os termos que são utilizados em redes sociais, quanto as siglas desses termos. Na realidade, não é a linguagem utilizada no perfil de cada usuário ou nas timelines, como se fala com relação a Twitter e Facebook, por exemplo. É mais um vocabulário dos termos mais técnicos. Então, essas gírias que são criadas, os próprios memes, por enquanto eles não estão sendo registrados. Então, o vocabulário é uma forma de auxiliar o usuário a entender um pouco os termos mais complexos das redes sociais. O que é uma timeline, o que é um tweet, o que é uma postagem, o que é um meme, o que é que é um troll. E o vocabulário, assim como um dicionário ou um glossário, são obras de referências que auxiliam o usuário a compreender melhor o significado dos termos. O dicionário online sobre termos das redes sociais pode ser consultado no site termicat.cat. Fátima Leite, para o Jornal da Universitária.